E aí, rapaziada? Seja bem-vindo ao canal Rodando Por Aí. Então, galera, hoje estamos aqui no... Vamos entrar aqui no município de Sapeiaçu, tá? Sapeiaçu, Bahia. Um município que fica aqui próximo ao município de Conceição do Almeida. Cruz das Almas, tá? Cruz das Almas e as margens da BR-101, tá? Vou acertar aqui para nós entrarmos aqui no município. É uma cidadezinha pequena, tá? E essa BR que nós temos agora aqui é a BR-101. Vamos ver se nós conseguimos atravessar aqui. Agora vai. Vamos entrar para ver o que tem ali na cidadezinha. Centro e prefeitura. Vamos seguir para o centro. Cidade vizinha dela é a cidade de Castro Alves, Cruz das Almas e a cidade de... Conceição do Almeida. Só reforçando, ela fica aqui nas margens da BR-101. A rodoviária fica para cá, nossas direitos, risco. O canal rodando por aí, tá, galera? Para você que gosta desse tipo de conteúdo, cidades, rodovias e etc, passeios assim, se inscreva no canal aí. Deixa aquele like aí. Para estar fortalecendo aí, beleza? No momento, nós estamos aqui nesse início de ano, né? Início de ano de 2021. Nós estamos aqui no estado da Bahia, tá? Estou gravando algumas cidades aqui. Já tem várias aí no canal. Tem uma playlist aí, na verdade, das cidades da Bahia. Se tiver um tempinho aí, dá uma olhada aí. É bem interessante. Supermercado Confiança, Câmara Municipal. Complexo policial ali, tá? Sape Açú, tá? Caixa aqui. É um município público pequeno, pessoal. Prefeitura, vamos entrar aqui na região. Aqui, ó. Prefeitura. Prefeitura na esquina aí, ó. Vou botar aqui, pra gente ver. Assim. Vá. Vá. Vamos lá. 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 Vamos lá.